E então pessoal, eu tô aqui realizando o sonho de muita gente que quer aprender a dirigir pra ir no supermercado Vou pegar um trecho de BR e vocês me acompanham Aqui ó Treinar bastante noção de espaço, muita noção de espaço Ó, vai ter carro vindo do outro lado A gente tá vindo do lado de cá e olha o espacico de nada que o cara deixou pra mim Tem um outro carro aqui Isso, passa pra lá Tirando fina Aqui ó Vamos entrar aqui Nesse aqui Vamos tirar uma fina aqui, saída E a gente vai se posicionar para a saída Botar um ar aqui pra não matar os povos Pronto Saída é uma cancela Então pela cancela A dica é Ó, vocês estão vendo que tá anoitecendo né A dica é A coluna do carro Essa parte do para-brisa aí Ops, com o meio fio Mas aí nem sempre vai ter meio fio Você vai ter que ter treinado mesmo A noção de espaço Pra não se desbeiçar todo aí na cancela Vamos lá Cancelinha aberta Agora a gente vai pegar Um trecho de rodovia Tá vendo ali ó O triângulo branco pintado no chão Equivale a placa R2 Dê a preferência Então eu tenho que dar a preferência Porque vem carro lá do outro lado também Ó Eu vou por aqui A gente tem que trafegar na marginal Vocês estão vendo que Eu tá escurecendo aí né Então eu vou ter que trafegar aqui na marginal Um trecho Até me integrar na rodovia Ó O trecho ali pra se integrar na rodovia Agora é hora de olhar muito retrovisor Muito retrovisor É fim de tarde Tem carro Que o cara Não Aqui eu vou passar um pouquinho Tem carro aí que o cara Não liga farol Farol tem que tá ligado Tá E vocês tem que prestar atenção Nas placas E na sinalização Minha gente Porque a gente vai ter que pegar um viaduto Pra passar lá Pro outro lado Indo embora por aqui Vai pra São Leopoldo Novo Hamburgo Vai indo embora Pra Serra Gaúcha Aí a gente quer voltar A gente não quer ir pra Serra Então A gente já tem que ver a próxima entrada Ficar de olho na entrada Pra não perder o ponto E Ficar de olho Ver a sinalização Ah Márcia Mas tava apagado As placas não tão refletindo Então toma mais cuidado Então toma mais cuidado ainda Bem mais De olho nos outros carros Não cola demais Ter uma distância de segmento Se acontece alguma coisa lá na frente Você tem como se defender Ó Vamos olhando as placas aqui Dirigindo a BR A noite É um trechinho Que a gente tá pegando aqui Eu já tô avistando Uma placa lá na frente Na próxima entrada Eu já vou Me posicionando Então eu tô vendo Onde os carros estão entrando Vai ter Um pedaço ali Que é tracejado Ó Já tô dando certo Eu tô avisando o carro Que tá atrás Que eu tô reduzindo Pra entrar aqui Entrei Beleza Só desarmo a seta Depois que me encaixei Certo pessoal Nada de Desligar essa seta Antes Tá Muito de olho Aqui na via marginal Que a gente tem que Prestar atenção Agora É nas placas Que indicam O viaduto Pra onde a gente Quer ir Ciclista Roupa escura A gente só vê Pelo Refletivo Do pedal Da bike Quando você For pegar A rodovia Treina Bastante Como tá Teu desempenho Aqui na marginal Não adianta Colar e ir atrás Filhão A mãe só vai Pra lá Quando dá Isso Aí ele ficou Sem paciência E ele foi Pra lá Beleza Tudo de bom Vai com Deus Sem farol O único que tem Tá apagado Esse é o cara Que buzina pra gente Ó Não é esse ainda De gravataí Via mão É o outro Então eu guardo Algumas características É o viaduto Da placa Zoada Por que da placa Zoada Porque tá Meio zoado Ali a entrada Pra canoas Então eu já Venho me posicionando Aqui ó Desse lado É aquele viaduto Ali na frente Que eu vou entrar A placa zoada E vocês vão entender Por que Ó lá Mal dá Pra enxergar Tá bem Zoado O mesmo O negócio Então já Tô dando Certo A gente vai pegar O viaduto Vai começar A dirigir Começa Durante o dia Tá Olha aqui ó Viaduto Não é bem iluminado Tá Tem essas setas Refletivas Aí pra gente Ir seguindo Por isso que é Quarenta por hora Não vai se colocar Numa situação Dessa Se você Não tem Experiência Se você Não treinou Antes Primeiro Treina Na via Local Da via Local Você Passa A treinar Na via Coletora Saiu Da via Coletora Você vai Treinar Na Arterial Saiu Da arterial Vai pegar Vai pegar Uma via Rápida Que é Uma marginal De rodovia Durante o dia No seu tempo Não se afoite A pessoa fica afoita Peguei minha carteira Quero dirigir Vou me enfiar Na rodovia Não Não vai Que você vai fazer É uma Enorme besteira De ir sem treino E de ir à noite Principalmente Né Por isso Por isso Que antes De chegar Na direção Noturna Tem que dominar Bastante Dentro da cidade Nas vias Rápidas Um apressado Tchau Pra você Aqui a gente Já Põe uma Quinta marcha A gente vai se Integrar aqui Presta bastante Atenção Se tem Algum carro Que o motorista Não ligou O farol Um carro escuro Com o farol Desligado Você olhando Ali no retrovisor Não vê Parece que está Tudo limpo Tudo liberado E na real Não vai estar Né Porque não está Vendo o carro Escuro Com o farol Desligado Manter na BR A velocidade Um pouco abaixo Daquela Permitida Na via A máxima Permitida Que é 80 km Por hora Eu estou indo Um pouco abaixo Até porque Lá na minha frente Eu vejo Que tem Bastante Gente Bastante Tem fila Então Não vá Acelerar demais Que você chega Mais rápido Perto do carro Que está Na tua frente Ah Se tu deixou Um espação Aí Será que Outro Não pode Entrar Entra Pode Entrar Sim E a gente Tem que Deixar Segundo diz O código De trânsito Não é Para você Barrar Não A pista Da esquerda Na rodovia A gente Tem assim É para o carro Que está Indo mais rápido Na verdade A gente Tem que Deixá-la Liberada Para quem Vai Ultrapassar Então Ultrapassa Já volta Para a pista Da direita E vai Com cuidado Prestando Atenção Nos carros Que estão Na alça De acesso Querendo entrar Alguns se jogam A gente A gente tem que Estar de olho Em tudo Você só vai Conseguir ficar De olho Em tudo Se você Treinar Antes Se você Não treinar Antes Não vai Dominar Aqui Aqui É a cidade De esteio A gente Vai passar Em cima Do viaduto Ó E no viaduto Márcia Que marcha Tu tá Eu tô De sexta De sexta A setenta Por hora Sexta Marcha Aqui Não significa Que você Tem que correr Meter Um monte De Velocidade Não Você tem que Colocar A velocidade Certa O carro Não pode Correr Demais A gente Tá nos Preparativos Pra Expo Inter Uma Feira Internacional Aqui Do Do agronegócio Que tem Esteio Você vê Aí Né Tá Escurecendo Não escureceu Não é breu Total Ainda Então Treina Muito Durante O dia Domina O seu Carro Como você Domina O seu Próprio Corpo Aprende A se Vestir De Carro Aprende A fazer Trocas Rápidas De Aumento E Redução De Marcha Frenagem De Emergência Dominar Bem O Carro Esse Papinho De Que Rodovia Coloca Uma Marcha Só E Só Acelera Não É Verdade Muitas Vezes Você Vai Ter Que Monta Em cima Do freio Como Diz A professora Maria Monta Em cima Do freio Vem Acelerando Que nem Um Doidinho Não A velocidade Aqui A 80 Km Por Hora Eu Estou A 75 E Estou Indo Muito Bem Obrigada Prestando Atenção Duas Mãos No Volante Vai Ter Carro Que Vai Mudar Sem Dar Seta Vai Ter Carro Que Não Vai Ter Luz Nenhuma Acesa Tá O Cara Não Vai Ligar Nem O Farol Não Vai Ligar Nada Está Distraído É Luz Cofusco É Quando A gente Está Variando Do Final Da Tarde Para Início Da Noite A gente Chama Luz Cofusco Lá Na Frente Eu Lanço Meu Olhar Não Para o Carro Que Está Na Minha Frente Eu Estou Vendo Que Ele Já Está Freando E Ligando Pisca Alerta Ali Ó Ó A gente Tem Um Trecho De Engarrafamento Aqui O Outro Motorista Já Vai Vendo Que O Farol Que A Luz De Freio Do Carro Está Acionada Alguns Ligam O Pisca Alerta Que É Para Alertar O Motorista Que Vem Correndo Atrás Ó O Trânsito Está Lento Então Basta Que Nessas Condições Eu Estou Aqui De Quarta Marcha Agora Toquinho No Freio Toquinho No Freio Estou Vendo Lá Na Frente A Gente Pode Ver A O Giroflex Da Viatura Da PRF A Gente Não Sabe Se É Acidente Ou Se É Fiscalização É Muito Fiscalizado Nossa Mãe Tem Um Caminhão Atrás De Mim Que O Cara Está Com Farol Altíssimo Está Clareando Tudo Dentro Do Carro Muito Cuidado Quando Você Olhar No Retrovisor Muito Cuidado Para Ele Não Te Cegar Agora Que Ele Viu A PRF Ali Na Frente Ele Jogou O Farol Para Ainda Assim Ele Está Com Farol Errado Ele Não Está Com Farol Baixo Ele Está Com O A Luz De Posição E A PRF Fazendo Umas Barreiras Ali É Fiscalização Fiscalização Eles Colocam O Cone A Pessoa Que Está Vindo Pela Marginal Eles Vão Abordando Para Fiscalizar Se For Suspeito Né E Aqui A Gente Retoma O Trecho Eu Estou De Terceira Reduzindo Agora Para Segunda Marcha Na Rodovia Para Acompanhar O Fluxo Dos Veículos Na Minha Frente E Ó Não Tem Que Ter Medo Tá É Dominar Pedal Carro Se Dirige Nos Pedais Minhas Alunas Aí Inscritas No Canal Que Moram Em Canoas São Leopoldo Novo Hamburgo Porto Alegre Gente Estância Velha Logo Logo É Vocês Aqui Logo Logo É Vocês Aqui Galera Pode Ter Certeza Ó O fluxo Tá Indo Coloquei De Quarta Marcha 45 Km Por Hora Agora E Levando O carro Na Maciota Diz Que É Importante A Sensibilidade Dos Pés Nos Pedais Você Tem Que Ter Sensibilidade Dos Pés Nos Pedais Ó Agora O fluxo Tá Indo Já Dá Pra Botar Uma Quinta Tô De Quinta Aqui Ó A 60 Por Hora Quinta Marcha De Boinha Só Vai Deu pra Colocar Uma Sexta A 80 Por Hora Você Você Vê Que Não Precisa Correr Que Nem Um Louco Desenfreado Ó Totozinho No freio Parece Que lá Na Frente Tá Diminuindo Aqui ó A gente Vai Pegar Um Viaduto Tá E Fazer Um Retorno Em Rodovia Olha Aqui ó Já Tô Trazendo Pra Quinta Marcha Dei Uma Reduzida Entrei Aqui É Cinquenta Quilômetros Por Hora Gente Então Eu Joguei Uma Quarta Ó E Vou Subindo Tô Subindo De Quarta Marcha Só Forcinha Necessária Pro Carro Subir Só O Necessário Não Precisa Acelerar Demais É Cinquenta Por Hora Ó Não Acelera Demais Não A gente Precisa Atravessar O viaduto Vocês Já viram Aí né Porto Alegre Tem muito Viaduto Região Metropolitana As outras Cidades Muito Viaduto Tem radar Aqui Também Então ó Eu vou Fazer o retorno No próximo Viaduto Ali Tô de Quarta Eu olho no Retrovisor Eu tenho que Calcular A velocidade Dos outros Carros A distância E a velocidade Se eu perder O tempo Aqui Eu tenho Outro Viaduto Lá em cima Que é até Mais seguro De atravessar Do que esse Mas eu vou Nesse aqui Que é o próximo Nessa hora A experiência Conta A experiência Manda O treino Que a gente faz Ó Colocaram Umas defensas Jersey Aqui Umas defensas Pra Pra gente Seguir Com segurança Tem muito Motorista Que abusa Agora eu tenho Que passar Esperar Passar A caminhonete Já dei seta Quarta marcha Eu tenho Que ingressar Aqui ó Se não Lá na frente A pista Acaba Então eu vou Seguindo De quarta Aqui Tá Eu vou Indo De quarta Numa boa Devagarinho Porque é 50 km por hora Não senta o pé Mesmo sendo uma subida Só o necessário Para o carro Subir Tá E vou levando Na velocidade Aqui Porque aqui também Tem radar O pessoal corre muito Já morreu gente Nesse viaduto aqui Do cara correr Correr Que correr Conforme a gente Vai passando Nos lugares A gente conhece A manha dos lugares Vai ter um lugar Ali na frente Que eu vou ter Que ir pra outra faixa Porque tem um Baita de um buraco Uma panelona Um buracão Que se tu cai Com o carro ali dentro Lasca tudo Ó Quando eu coloco Farol alto Tá escuro Não tem nenhum Outro motorista Vindo Na minha direção Tem um caminhão Atrás de mim E é aqui ó É nesse ponto Que eu olho Dou seta E vou pra lá Já recolhi O farol Alto Porque ali tem Um buracão Um panelão Que engole A roda dos carros É um problema E pronto Já tô aqui Na marginal Tá olhando Eu fazer tudo isso E tá pensando Ah meu Deus Quando é que eu vou conseguir É muito difícil Já tô com medo Só de olhar Não faz assim não É treino Se você treinar Você consegue ir Pra qualquer lugar Qualquer lugar Ó A gente já tá pegando Trânsito complicadinho Aqui na marginal E por que que eu não fui Pro lado de lá Que vocês não tão vendo Mas é carro Pra tudo Que é lado É carro Pra todo lado Oi amigo Vai se enfiar Olha lá Tem um enfião Por isso Que precisa saber Frenagem de emergência Porque se tu vai direto O cara não tá nem aí Ele pega e se joga Ó Aqui é a estação do trem O que que o pessoal faz aqui Para onde não deve E aí complica o trânsito Então vamos lá Já de quarta marcha De novo E a gente vai seguindo o fluxo Bora Seguindo o fluxo Minha gente Treino Domina o teu carro Domina o teu carro Como você domina O teu próprio corpo Dirigir Não é uma arma não Como dizem por aí Carro não é uma arma Dirigir é uma arte E o carro Só facilita a tua vida Então Domina bem o carro Como tu domina O teu próprio corpo Que tu não vai ter problema não Sinaliza tudo Termina A seta Ó lá Um empurrando o outro Ó Um empurrando o outro A seta Você só desarma Quando Ó lá Aquele fez zigue-zague Veio pra cá Agora foi pra lá Só pra complicar a vida Do motorista Aqui ó Desarma a seta Quando você já se Integrou Aqui a gente pegou um buraco E Cuidado Que aqui vai ter lombada Aqui vai ter Se puder já ficar Do lado esquerdo Melhor Porque do lado direito Vai ter carro estacionado E aí tem motorista Que Acelera Tira Fina Quer te apressar Cola Buzina Dá sinal de luz Então já fica Do lado certo E dirigir É uma arte Gente É uma arte Arte do treino Arte da perseverança Arte da constância Arte de não desistir Arte De entender Para aprender Para aprender E aí Você dominando o carro Como domina o teu próprio corpo Olha aí Não falei Olha lá Pela esquerda Vem um apressado Que ele é todo largo É uma caminhonete Ali na frente tem outro Que vai querer sair Olha aí Olha aí Gente Olha aí Olha aí O perdido Na vida Que quis sair rápido Dó caminhonetona aí É um SUV Tem que olhar Olhar para todo lado A pessoa está com medo Só olha para frente Ai não estou vendo mais nada Do lado Usar as áreas Envidraçadas Do carro Sabe Olhar o retrovisor Da frente De fora O retrovisor Olha aqui É De dentro do carro De fora Esticar esse pescoço Velho Que nem a moça Do exorcista Aí Pincha o pescoço Velho para lá Pincha o pescoço Velho para cá E vamos que vamos Turma É só assim Encontrando Que a gente se torna Motora Que é isso Que todo mundo quer Já vai dando seta Vou comprar uma coisinha Que faltou aqui Vamos achar uma vaga No meio Desse sururu E é pedestre E é Cadê vaga Vamos pegar daquele Carro que saiu lá Ele saiu daqui Então vou catar Essa vaga Para mim Cheinho De gente De carro De tudo Ó Treina Que tu encaixa De primeira Tudo é treino Tá Tudo é Treino Pessoal É isso aí Até a próxima Tchê Tchê Tchê